Na final da primeira edição da Spring Cup, o Impírio Leme Lizardes venceu o Guaraz Futebol Americano em casa por 31 a 14 e levantou o troféu. Bem antes do jogo começar, as torcidas preenchiam a arquibancada no Clube Impírio. As equipes do Lizardes Leme do Guaraz Futebol Americano chegaram invictas na final e por isso a expectativa era grande. A expectativa é que vai ser um bom jogo, o Lizardes vai jogar muito bem, vai ganhar, eles vão arrasar. Queremos levar esse título para casa porque foi bem disputado e o nosso time jogou muito todos esses dias. Desejo muito sorte para os dois times, mas assim, é lógico que o coração é Lizardes, né? Antes da partida começar, teve a apresentação das T-Leaders da ETEC de Leme e logo depois a entrada das equipes. O pontapé inicial saiu com o Guaraz. Entre os lances de destaque no primeiro tempo, uma falta que anulou o primeiro touchdown marcado pelos visitantes. O time de Areiópolis, numa nova oportunidade, fez o primeiro touchdown seguido de um ponto extra garantindo os sete pontos iniciais. Mas o Lizardes não ficou atrás e logo empatou. Na hora do intervalo, teve até um pedido de namoro dentro do campo. Um pedido. Aê! Uma salva de palmas! No começo do segundo tempo, a defesa do Guaraz não foi párea para o ataque dos lagartos, que conseguiram virar o placar com a direita a ponto extra. 14 a 7. Não demorou muito e Bruno Pultes aumentou ainda mais a vantagem carimbada pelo kicker Robertson, que acertou o terceiro chute da partida. 21 a 7. Os Guaraz reagiram e conseguiram marcar mais um touchdown, diminuindo a diferença. 21 a 14. Mas o time lemense estava decidido a conquistar a vitória. A equipe garantiu mais um TD com o Tome, com ponto extra. E ainda carimbou o direito ao troféu com a conversão de um fio de gol pelo kicker Robertson, o quinto chute certeiro dele na partida. Placar final, 31 a 14. O mais legal da Spring Cup é que ela foi gerada, criada, para ser uma alternativa para os times que estão se desenvolvendo ou que decidiram não disputar o campeonato brasileiro, os nacionais. Então eu acho que foi um campeonato muito bem organizado. Eu acho que todos os times que participaram estão de parabéns, porque mostra o crescimento do futebol americano aqui no Brasil. E primeiro, parabéns a Leme, que fez um baita de um jogo. A gente sabe que era uma equipe favorita. Mas parabéns aos meus meninos também, que jogaram muita bola. Eles vêm evoluindo a cada jogo, a cada treino. É só orgulho deles. É um campeonato onde a gente queria se preparar para a próxima fase agora, desse ano de 2023. Buscou o resultado, foi legal. É o que a gente esperava. Batalhamos, reunimos de novo a equipe. Não é fácil você voltar, né? Depois dessa pandemia foi bem complicado. Então assim, para nós é um ponto muito importante para a equipe. Valeu a pena mesmo.